Você já ouviu falar Dos sinogas de olhos vermelhos Que antecipam os seus movimentos E tão sempre à frente do tempo Um olho capaz de copiar tudo que vê Você já sabe qual é o clã O J.R.A.S. Sharingan Eles aves estão de longe O bódio no meu semblante Os meus olhos têm cor de sangue Eu consigo te prever Voltar é inútil Melhor respeito ao poder De um dos três grandes nojus Com esses olhos posso apelir Mil jutsu Quando meus olhos virão Na minha ilusão cairão Quantos não queriam Esses olhos que giram Mas tudo tem um custo Ainda vai ter que sofrer muito Pra despertar uma guiguinho É melhor de sangue É melhor de sangue Movimento circular Que não mexe com a minha família O pé que é quem cai Mas temido em fono A Sharingan Do clã O J.R.A.S. Temidos em todo o mundo Cuidado com meus olhos Eles veem o futuro O J.R.A.S. O olhar da percepção Esse olho é pinote Te mando pra outra dimensão O J.R.A.S. É tudo minha ilusão Piscou e fui Pro camuí O J.R.A.S. O J.R.A.S. O J.R.A.S. O J.R.A.S. Esse poder parecido com o ego Vai lentamente te deixando cego O J.R.A.S. 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 Tô sofrendo Tô fazendo Coisas que eles não entendem Escondendo Os segredos Jutsu Secretos Muito ódio e dor Vem diante dos meus pais Vaiva demais Rancor demais Chorei demais Achou que jamais Encontraremos a paz Esquece que se for na vila da flor Não mexe com a minha família O que é que ninguém cai mais temido em condor A charingã do clã rutina Temidos em todo o mundo Cuidado com meus olhos eles veem o futuro Charingã Tchau 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 Tchau